bom dia pessoal bom dia bom dia bom dia tá vendo aqui mais um vídeo se inscreva no canal deixa o joinha beleza eu vou cavar ali uns canteiros de batata hoje é domingo mas eu vou plantar ali umas batatas de batata branca e vou plantar olha como está aqui o pé de laranja de flor vai ser uma carga muito boa esse ano de novo de laranja tá vendo gente olha todo canto tem flor laranja focando aí pessoal a pessoa perguntando aí que eu ia plantar lá na ida agora agora não dá certo não que lá não tem água né aqui graças a Deus tem um tem água né é aí um molho vai dando certo né estou muito feliz que a minha checa está muito bonita com água muitas plantação e é isso aí olha que coisa linda tá hoje eu quero mandar os parabéns para minha amiga aí de youtube da plataforma maduprado Deus parabéns Deus de saúde e felicidade minha amiga é um cheiro para tu valeu galera vamos que vamos embora que bora esse assim é de uma chuva já hoje meu pé de coco como é que tá aqui ó olha o pé de coco como é que tá faltando umas coco e ó uma tarde filou o pé de laranja para o cama tá vendo uma maravilha sabe por aqui ó olha tá vendo galera já para vingar laranjinha ó ó já caí na ela virando alguns já by translatedinha FYI E lá já está nadinela Takei aqui que café alíno tá de cacau e tá ó a bênção de Deus ó à апitторы para mim aqui ó ele já bateu na volta de coins canteira clima uma gaixeira aqui ó Que maravilha Tá aí Vamos lá, não, eu vou cavar Valeu as pessoas que rodam Olha os canais Uma maravilha, gente Muito bom mesmo Ó Já tá rachando a terra, ó Olha, ó Já tá rachando a terra, Macaxeira Olha, ó Que lindo tá esse feijão, gente, ó Tá já florando, ó Saindo flor Teve água, tudo melhora, né É uma besta de Deus Olha que pai de banana linda Tá vendo, galera Ó, mais feijão aqui, ó Olha Que lindo, que lindo tá As batatas Como eu mandaram me achar que mandaram o mato aqui de primeira Tá tudo Limpinho Aqui é não dar as batatas Aqui eu não vou plantar não Que a água não dá não Pra plantar só não Pra onde eu vou aguar, né Ó Não adianta plantar muito E botar só um pouco d'água Olha Que maravilha tá aqui, ó Tá vendo, gente? Maravilha Muito bonito, né? Olha Pé de banana linda Com o ano já vai botar caixa Esse pé de banana Olha os fios da bananeira aí, ó Ó Como é que tá linda essa batata? Um mês e pouco, ó De plantar, ó Tá vendo? Com água tudo vai Tendo água, né? Agora sem água aí Não vai não Aqui pé de banana pão ali na frente, ó Que maravilha Aqui a rama que eu tirei Vou buscar lá no meu amigo Ronaldo Aqui Ainda a praia aqui Eu vou plantar Aqui tá o cano Eu já desliguei a água agora Aqui, ó Aqui tem feijãozinho de guarda Prontado também, ó Prontado Eu ia plantar aqui Mas esse feijão Eu vou plantar aqui nessa outra Aqui é barro Segura mais a molhação, né, galera? Aqui é o cano que vem a água Tava rodando aqui Ó as pessoas ali, ó Tem até o feijão aqui Mas vou plantar aqui mesmo Porque aqui é barro É mais melhor Ó Que maravilha, gente Que maravilha Só agradecer a dor Muito bom Aqui eu vou botar água nessas baladeiras Aí já aproveita, né, já Já planta aqui Aqui tinha uma batata plantada Eu tirei Mas eu vou plantar Tanto por aí Rama também Mas eu tenho a rama Quando eu for plantar aqui Quero vir o cabaçar Atrás de rama Né Não tem outro Não tem outro Não dá É assim E aqui eu quero ter A minha rama Não é isso Olha aí As estacas ali As estacas já caindo Tem outras ali nova Pra ficar secadazinha Tá vendo? Vamos lá Diz comentários Eu só mostravam a roça Não assisti mais meu canal Mas é assim mesmo A roça que eu trabalho É que eu mostro Aí outra diz que adorava Quando eu mostro a roça Uma do cantor dos pássaros Até tava passando por um problema de saúde E é isso aí Quem era a minha chácara De como aqui tá hoje Agradecer lá O rapaz lá Que doou ficando pra minha caixa Muito obrigado Que Deus abençoe sempre ele A família dele Então pro carro Vamos plantar mais um pouco aqui Eu mostro já mais aqui pra vocês Gente Beleza? Agora aí gente Vocês vão ver Eu tô fazendo aqui os canteiros Beleza? Vou fazer aqui os canteiros Vocês vão tá vendo aí Eu cavando Uma de planta E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.